Fui muito criticado por ter votado no presidente da República atual, Jair Bolsonaro, mas eu acredito que um político não pode ficar em cima do muro. Ele tem que ter uma posição. E, para mim, foi um momento difícil, ainda no primeiro turno, porque eu pensava assim, se eu tivesse um seguidor, ele teria que saber o que eu pensava com relação ao voto para presidente da República. Muitos ficaram em cima do muro, muitos senadores pelo Brasil resolveram não entrar nessa bola dividida, que chama, ficar neutro. Mas isso não é do meu espírito. Então, eu poderia ter ficado neutro. Para mim, politicamente, seria muito melhor, porque o Ceará é uma terra ainda predominantemente de esquerda. Então, eu me declarar o voto no presidente Bolsonaro, eu, politicamente, eleitoralmente, mais perdido que ganhei. Todos os analistas disseram isso. E eu sabia disso. Tanto que, no dia que eu tomei a decisão, depois de muita reflexão e tudo, eu fiz um peso. São cinco causas que norteiam a minha vida. A vida desde o aborto, a luta contra o aborto, a questão do controle de armas, os jogos de azar contra a liberação da jogatina, contra a liberação das drogas e contra a corrupção, vamos dizer assim, a favor da ética. Vamos supor, são os básicos, os princípios básicos da coisa. Então, para mim, tinha um desses pontos do presidente que era terrível, que é a questão das armas de fogo, que me afrontava muito. E eu tive que pesar, colocar isso na balança e ver. Então, para mim, foi decisivo ele ter tido a coragem de se posicionar publicamente a favor da vida desde a concepção, ele se posicionar publicamente contra a liberação da maconha. Mas, na minha cabeça, naquele momento, entre o Haddad e o Bolsonaro, eu só via ali para romper um sistema político que vinha de petrolão, de mensalão, de tantos escândalos de BNDES, muitas outras coisas que a gente nem sabe. Mas, a ponta do iceberg é o que eu estou falando aqui, a Lava Jato foi uma inspiração para a minha vida, e por isso a minha decisão de votar no presidente Jair Bolsonaro, que ia se romper, se romper esse sistema político carcomido. Não me arrependo, acredito que naquele momento a decisão foi correta para se romper esse sistema, faz parte de uma transição. Eu vejo esse governo como uma transição importante, o pêndulo estava muito à esquerda, e agora foi muito para a direita, e precisa depois equilibrar, precisa depois equilibrar. Eu vejo que o Brasil vai sair mais por um caminho de equilíbrio, de centro, e que Deus nos oriente, nos proteja. Nas terras do Brasil, com as cores do Brasil, Todas as cores cabem no nosso Brasil.